Ser usado a cela. E aqui temos a estrutura da cela que foi criada para esporte. Que o machador, essa aqui, que o machador, o mangalaga machador, tem três modelos de cela, que é pista, cavalgada e essa finalidade esporte. E aqui já tem o couro. Que é a matéria-prima, né? A matéria-prima é basicamente 90%, que é um couro de búfala, de primeira qualidade, que é daqui que inicia todo o processo da fabricação. Mas daqui já dá o início do revestimento da armação em couro, que vai ser o início de todo o processo da fabricação da cela em si. Entendi. Então o Ricardo, ele fica por conta de fazer o revestimento? Revestimento da armação. Para depois entrar na fase de pintura e acabar de moldar a cela. Essa estrutura aqui é feita de quê? Isso é fibra, fibra de vidro. Ah, essa que é a fibra de vidro, então. A fibra de vidro é mais macia, ela é mais leve, né? Ela é mais leve e alta resistência. Então aí ele já é o processo do início da cela. E aqui tem o estribo de ilumínio, mais leve e mais durável, para que seja, se torne uma cela mais leve possível. Então o de ilumínio, no caso, para a prática de esporte é melhor pela resistência? Pela resistência dele e a durabilidade. Aqui já é o início de uma cela de pista, uma cela pequena para a pista. Ah, tá. Então depois de ter colado todo aquele couro... Vai a costura, tudo manual. Então tudo corte manual. E esse couro já está pintado? Ele já está todo pintado, ali já está costurado. Ele já está na fase de acabamento, vai dar o acabamento da cela, para jogar na parte de produção. É difícil fazer esse trabalho? Não, o difícil é você conseguir ganhar rapidez para você desenvolver a peça. Mas depois que você conseguiu ganhar rapidez, você desenvolve fácil. Quanto tempo que dura mais ou menos uma criação, né? Uma confecção de uma cela de esporte? Então são cinco celas feitas todo dia. 35 celas semanais. Essa é a produção da firma. Aqui também é a fase de acabamento, onde toda a cela é numerada, tipo um chassi. Aqui também é a base de acabamento. Ele é o final. Finalmente é ele que dá. Ele que entrega todas as celas prontas. Chega nesta parte aqui, ele que entrega ela prontinha. O último setor da fabricação é ele. Estou satisfeito com o resultado? Até agora sim. Agora são os cavaleiros que vão ter que dar. E o Júlio, né? O Júlio que iniciou o projeto, está aí o produto. Então, Júlio, depois nós acompanhamos todo o processo, pelo menos o início do processo da criação dessa cela, e o Anoffi falou que falta só a sua aprovação. Está aprovado, Júlio? Nós já fizemos duas celas para teste. Essas celas foram bastante surradas no trabalho, e ela já tinha sido aprovada, o projeto que foi desenvolvido, e a construção da cela já tinha sido testada. Agora, essa cela que foi fabricada por último, está de excelente qualidade, além de tudo, é uma cela muito bonita, né? Então, o Anoffi e a turma da Celaria América estão de parabéns. No quadro Curiosidades do Marchador, o médico veterinário e instrutor da Escola Nacional de Árbitros da ABCCMM, Rivaldo Nunes da Costa, fala sobre os cuidados sanitários que o criador deve ter na hora de aplicar vacinas e medicamentos. Na dica de hoje, vamos falar sobre os materiais necessários para a gente administrar vacinas e medicamentos com materiais adequados para um bom programa sanitário para os equímetros. Nós temos aqui o material de coleta, que nós devemos utilizar agulhas descartáveis para coleta de sangue, que o médico veterinário vai utilizar uma agulha por animal e o frasco individualmente, que deve ser identificado e depois condicionado, resfriado, até levar ao laboratório. Na administração de vacinas, nós devemos ter o cuidado de usar material descartável. Então, nós temos aqui as agulhas de diversos calibres. Temos aqui uma agulha 25x8, 30x7. Essas agulhas são utilizadas em injeções intravenosas, subcutâneas ou intramusculares. Aqui nós temos uma agulha 30x10, que é um calibre adequado para injeções intramusculares de potros e também para injeções intravenosas. Temos aqui uma agulha 40x12, que é de um calibre maior, para utilizar injeções intramusculares em animais adultos e injeções intravenosas de animais adultos. Temos aqui a agulha 40x16, que é para injeção intravenosa em animais adultos e também para fazer soroterapia, administração intravenosa. E temos as seringas descartáveis nos diversos calibres, conforme a necessidade. Aqui uma seringa de 3ml, que pode vir sem agulha ou com agulha. E você vai utilizar a agulha adequada para a administração que você vai fazer. Temos aqui seringas de 10ml, descartável com agulha, e a seringa também de 20ml. Utilizando a agulha e a seringa de volume adequado, nós teríamos uma maior economia. Então, uma seringa de 3ml, para você vacinar de raiva seus animais, por exemplo, ela custa menos de 50 centavos. E você, utilizando individualmente o material, você evita transmissão de doenças, no caso da anemia, por exemplo. E temos também um equipo para administração de soro, que deve ser de uso individual e descartável. E sempre que for administrar qualquer medicamento, seja vacina ou antibiótico, utilizar sempre um alquiodado, que vai fazer a anticepsia do local, para evitar contaminação, transmissão de doenças. No próximo programa, teremos mais dicas sobre o programa sanitário de equinos. E não se esqueça de visitar o Mangalarga Marchador TV no YouTube. Anote aí o endereço, www.youtube.com.br e você pode nos seguir também no Twitter, twitter.com.br e você vai ver também os melhores momentos da Exposição Estadual de São Paulo, em Ribeirão Preto, que reuniu 250 animais. A gente volta já já. Vivemos a era do agronegócio. Agronegócio lembra a natureza, a vida, o planeta e o verde. Verde são as plantas, suas folhas, que surgem da terra buscando o infinito. Neste cenário, está a ouro fino, com inovação, qualidade e tecnologia. Com uma cara nova e a confiança de sempre. Ouro Fio, vocação para o agronegócio. O Aras Elfar, prima pela caracterização racial e morfologia. Pela comodidade. Pelo andamento marchado. Aras Elfar, criatório de grandes campeões. E o melhor de tudo, direto do sul de Minas. Vem aí, um evento inédito na raça. Primeiro, eco e excelência do Manga Larga Marchador. Copa de Marcha, julgamentos de morfologia, prova de adestramento, prova funcional, com premiação para os melhores. E ainda, o leilão de elite, chancelado pela Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo Manga Larga Marchador. Tudo isto e muito mais. Dias 3, 4 e 5 de fevereiro de 2011. Aras, Cartagena, São Paulo. Aguarde! Por apenas R$ 52,00, você pode receber em casa as próximas quatro edições da revista Manga Larga Marchador da ABCC-MM. Ela é a principal publicação especializada na raça. Você vai ver reportagens, entrevistas, prestação de serviços sobre o melhor cavalo de sela do Brasil. Revista Manga Larga Marchador, uma referência para novos e antigos criadores e também para os admiradores da raça. Faça já a sua assinatura pelo telefone 0 operadora 31 3379-6109 e receba em casa as próximas quatro edições da revista. Guabi, nove unidades fabriz, representantes e distribuidores em todo o Brasil. Nutrição e performance para equinos. O programa de alimentação Guabi para equinos atende a todas as categorias desses animais. Rações para potro, animais de explosão, resistência, suplemento energético. A nova fórmula de Equiturbo Energy com a inclusão de óleo de arroz é garantia de alta performance em animais atletas. Guabi, porque criar cavalos é uma arte. Uma das mais tradicionais exposições especializadas da raça completou 29 edições. A exposição estadual de São Paulo realizada em Ribeirão Preto reuniu este ano 40 expositores de vários estados. A qualidade da tropa de 250 animais impressionou os participantes que viram os marchadores darem um show na pista de julgamento. Uma oportunidade para novos e experientes criadores mostrarem o trabalho realizado no Aras. Pista pesada na estadual do Mangalarga Machador em Ribeirão Preto. Ganhar aqui não é nada fácil. Julgar também. Segunda vez que eu tenho a oportunidade de vir julgar aqui. Eu julguei o CBM aqui há dois anos atrás. É muito bom a gente poder trabalhar com o nível que está aqui nessa exposição. Absolutamente fantástico o nível dos animais apresentados sem dúvida uma das grandes exposições desse ano aqui do Mangalarga Machador. Hoje o nível está muito bom e sobretudo aqui até animal que não ficou no comentário que merecia ficar e merecia a gente tecer comentários muito bom o nível campeonato muito disputado realmente um detalhe no dia no momento da pista enfim um campeonato muito bom. Para ser bem avaliado pelo árbitro é necessário uma preparação forte. Na maior parte das provas 12 14 animais disputando julgamentos de marcha ufologia e prova funcional receber um troféu desses é uma grande satisfação para quem trabalha todos os dias com o Machador. A exposição aqui em Ribeirão Preto é referência para o Mangalarga Machador em todo o país pela diversidade de criadores que reúnem. Antônio Santos Silva do Aras Figueira veio de Novo Hamburgo Rio Grande do Sul competir e prestigiar o amigo e presidente do núcleo da Alta Mogiana José Luiz Palma que organiza o evento. A exposição de Ribeirão Preto é uma exposição que marca o nosso calendário muito importante para a raça então estar aqui para nós é um privilégio. E aí CB Palma o amigo criador presidente com muita alegria muita alegria estava até falando para o Antônio que agora nós temos que retribuir o ano que vem na Expo Inter que é uma exposição também muito importante nós vamos ver se fazer uma comitiva e vamos lá experimentar o chimarrão dos gaúchos. Samir também é um dos 40 expositores em busca dos campeonatos disputados por cerca de 250 animais o criador veio de longe de Paranaíba Mato Grosso do Sul todo criador almeja um campeonato em Ribeirão Preto estão sempre trazendo o primeiro time hoje os criadores tem um, dois, três times de exposições mas em Ribeirão você pode ter certeza que o criador traz o melhor que ele tem para tentar o título justamente por ser uma exposição tradicional o animal ganha aqui e tem uma grande valorização tanto o reprodutor como a matriz Luiz Carlos Bueno Ferreira do Passo Fino começou a criar em 1988 e desde então participa do evento em Ribeirão Preto conhece as mudanças e os avanços da competição e do nosso cavalo A mudança foi muito grande principalmente no que diz respeito a qualidade dos animais a evolução da raça é uma coisa bastante visível e os animais de hoje eles são realmente mais bonitos mais marchadores e melhor do que o daquela época isso fruto de uma evolução Ribeirão Preto sempre foi um centro de referência nacional da criação de cavalos Mangalaga Marchadores disputas que já duram quase três décadas reúne criadores experientes e iniciantes Ronaldo Rondon há três anos começou a montar o plantel testado desde o início aqui quando você vê um animal teu sendo primeado numa estadual nos motiva e isso se deve ao trabalho da Associação Brasileira através do presidente Madi que além do fomento da raça tem nos dado ferramentas para que continue esse trabalho é um trabalho árduo não é um trabalho fácil é um trabalho mais de paixão e que não visa tanto a parte comercial criar cavalo é apaixonante apaixonado pelo Machador trouxe o amigo e agora novo criador Dárcio Júnior para a raça e também para a exposição olha ele todo orgulhoso com o cavalo romance do Corumbá um dos destaques do futuro Aras Matina criou um ano então é muito gratificante estar em Ribeirão Preto que é estadual do Mangalaga Marchador uma exposição muito importante dentro da associação e para quem é um novo criador realmente é muito bom competir com os grandes da raça isso foi bem pesado na categoria do romance que foi castrado competiram três campeões nacionais com ele então a competição foi bem dura e para quem é um iniciante o criador iniciante está nesse meio é muito bom eu sou uma companheira fiel ele me chama eu faço os convites para ele também amor vamos uma exposição tal olha a agenda e tal disponibilidade total nada melhor do que vir aqui para ganhar conhecimento então com certeza eu sou estudante de equinocultura e isso é uma escola prática mesmo e eu quero seguir na raça e para mim não tem nada melhor concorrência acirrada mas também muita festa na estadual de Ribeirão Preto o Sertão do Conforto ficou com o grande campeonato da raça animal de catálogo 191 Sertão do Conforto animal de criação e exposição de Paulo Guilherme Monteiro do Abatebeiro Aras Conforto Sorocaba São Paulo a égua querida do Passo Fino foi a grande campeã adulta da raça querida do Passo Fino animal de criação de Luiz Carlos Beno Ferreira e exposição de Benedito e Vulo do Filho Aras Cartagena São Roque São Paulo a emoção é muito grande gente fica muito gratificado é porque está trabalhando com a equipe que me ajuda muito e sem minha equipe eu não consigo chegar num título desse E não se esqueça hoje é o último dia da nossa promoção de aniversário pense logo na sua frase sobre o Manga Larga Marchador e nos envie até a meia-noite o vencedor vai ganhar uma viagem com tudo pago para participar do Marchador Fest em Belo Horizonte o evento acontece no dia 27 de novembro anote aí o nosso e-mail mangalargamarchadortv arroba abccmm.org.br o Manga Larga Marchador TV termina aqui mas você pode assistir a todos os programas pelo portal www.abccmm.org.br nós voltamos no próximo domingo nesse mesmo horário obrigada pela companhia e até lá o Manga Larga Marchador TV 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 o Manga Larga Marchador TV